Fala, galera! Bem-vinda aí ao nosso canal. Se inscreve no canal, é importante para o crescimento. Deixe seu like, deixe seus comentários. Me segue nas minhas redes sociais, Diego Leonardo Gonçalves, Facebook, Diego Leonardo.Gonçalves, Instagram, Diego Leonardo, Oficial, Twitter. Botafogo S.A. Amanhã tem reunião do Conselho Deliberativo. É a hora de todos se unir. Vai acontecer a separação do clube para o clube empresa. A modernização do futebol do Botafogo. A gente está na expectativa de chegar aos investidores, mas essa reunião é importantíssima. É importante os dirigentes estarem na mesma linguagem, falarem na mesma linguagem. Unir. Não existe mais oposição. É todos em prol, em prol do Botafogo, em prol da modernização, da profissionalização. O Botafogo já passou por momentos muito delicados na sua história. A gente vive agora a situação mais complicada, porque não tem dinheiro, não tem recursos para sobreviver sem a Botafogo S.A., sem o clube empresa. E amanhã é a hora de todos unidos, todo mundo pensando da mesma maneira, todo mundo aprovando essa nova passagem, essa nova mudança do clube. e também esperamos que o clube se torne símbolo de sucesso do clube empresa. amanhã vai ter uma festa, vai ter a imprensa falando sobre esse assunto, vai ser aberto à imprensa. Então vai ser uma data muito especial, uma data que é o dia D, é o dia antes do projeto e o dia depois do projeto. Também agradecer aos irmãos Moreira Salles, que compraram a ideia da auditoria, da Uernest Yang, compraram a ideia de o Botafogo ter essa profissionalização. Também agradecer à torcida, que incentivou para o Botafogo continuar na Série A, que apoiou em todos os momentos. O Botafogo fez um péssimo campeonato carioca. O Botafogo fez uma péssima Copa do Brasil. O Botafogo fez um péssimo campeonato brasileiro. O Botafogo foi eliminado da Copa Sul-Americana, nem vazando força contra o Atlético Mineiro. Então essa torcida merece palmas, porque conseguiu tirar esse time limitadíssimo da segunda divisão. E amanhã é a hora de os dirigentes falarem a mesma língua, de os dirigentes irem de encontro ao projeto, ir a favor ao projeto. Tem que haver a união. A hora do amadorismo passou, a hora do Botafogo ir mal passou, agora é a hora de trabalhar. É a hora de o Botafogo se desenvolver. Para o torcedor, o que fica é abraçar o sócio torcedor, é comparecer aos estádios, é fazer a diferença. Mostrar para os torcedores rivais que o Botafogo é gigante, que o Botafogo tem torcida, que o Botafogo tem visibilidade. Não é porque tem investidores da China, não é porque tem investidores dos Estados Unidos, não é porque tem investidores da Europa, o Botafogo dá lucro. Basta ter a profissionalização correta, basta ser um time organizado, basta ser um time que paga os salários em dia, basta ser um time ambicioso, que queira disputar campeonatos, porque esse cara aqui, Garrincha, honrou a camisa. Didi, Zagallo, Amarildo, Nilton Santos, grandes craques, passaram pelo Botafogo. E eles devem estar muito tristes hoje, ver a situação do clube. Então o Botafogo precisa honrar a camisa. Garrincha nos deixou, outros grandes craques nos deixou, e deixou uma herança para o Botafogo, um legado, que jamais vai terminar. Então o Botafogo precisa disso, precisa que os seus dirigentes caminham juntos para o Botafogo conquistar os títulos. Então, galera, amanhã é o dia D, dia da reunião do Conselho Deliberativo, para aprovar o clube empresa, para separar o clube Botafogo, virar clube empresa, vai ser a separação. Então o Botafogo precisa disso, a gente está nessa pensamento positivo, o Botafogo conquistar os títulos, e o Botafogo ser forte, como sempre foi na época antiga. Valeu, galera, não deixe de se inscrever no canal, estamos chegando à marca de 6 mil inscritos, então você que gosta do canal, divulgue para os seus amigos, o canal está crescendo muito graças a vocês, vocês fazem parte disso, muito obrigado, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.